Chegamos ao nosso segundo episódio da série que te ensina tudo sobre como jogar Brawlhalla. Se você perdeu o primeiro episódio, é só clicar na descrição pra ficar por dentro, beleza? Eu sou o Macau, da estação Brawlhalla, e no episódio de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre as configurações dos seus controles, além de explicar claramente os nomes dos principais tipos de golpes do jogo. Ou seja, depois desse vídeo, sua vida nunca mais será a mesma, e você jamais irá boiar quando assistir algum tutorial ou campeonato do game, já que vai estar brabíssimo, dominando todos os termos, curtiu? Então bora! Tá curtindo aprender como evoluir seu nível no Brawlhalla? A gente também, em ter o apoio da Acer e da série de notebooks Nitro, que contam com a família de processadores Intel Core pra avançar a todo vapor. Pra saber mais sobre nossos parceiros e conhecer a série Acer Nitro, se liga nos links da descrição. Direto ao ponto e sem mistério, vamos começar do básico. No Brawlhalla, cada arma possui um kit de movimentos com um personagem no chão, e outro quando você está no ar. Temos aí, pra cada um, ataques rápidos e ataques pesados. Cada lenda também conta com golpes sem arma nenhuma na mão. Falamos no primeiro vídeo, lembra? Então, vamos começar com os golpes desarmados no chão, pra você entender melhor. O botão de ataque rápido, sem nenhuma direcional, ou mirando pra cima, dá o ataque que chamamos de Neutral Light, ou leve neutro. Se você aperta pro lado, mais o botão de ataque rápido, é outro golpe. O Side Light, ou leve lateral. Pra finalizar, ataque combinado com o pra baixo é o quê? Isso mesmo! Down Light, ou leve abaixado. A gente abrevia esses golpes pra N Light, S Light e D Light. No ar, é o mesmo esquema. Um ataque rápido sem direcional ou pra cima no ar, é chamado de Neutral Air, ou aéreo neutro. Rápido para os lados no ar, é o Side Air, ou aéreo lateral. E um ataque rápido pra baixo no ar, é chamado de Down Air, ou aéreo abaixado. Abreviação, opa, também temos. NER, SER e DER. Deu pra sacar o padrão, né? É fácil, e agora você vai pegar rapidinho os pesados. Jogo rápido, vamos lá! Botão pesado sem direcional ou pra cima, Neutral Heavy, ou pesado neutro. Para os lados, como é? Claro, Side Heavy, ou pesado lateral. E pra baixo, acertou quem disse Down Heavy, ou pesado abaixado. Agora, como você aprendeu no primeiro episódio, ao pegar sua arma na mão, os golpes pesados de cada lenda tornam-se únicos a cada personagem, e por isso são chamados de Signatures, ou Assinatura. É pra passar a ideia mesmo que cada personagem com sua arma em punho, conta com golpes só seus. É só Assinatura. Então, cada uma das nossas lendas no Brawlhalla, conta com três Signatures por arma, que a gente abrevia pra SIG, pra ficar mais fácil. E a lógica é a mesma. Neutro lateral e pra baixo, Neutral SIG, Side SIG, ou Down SIG. Abreviado fica curtinho. N-SIG, S-SIG e D-SIG. A única hora que a gente quebra esse padrão, é no ar. Que fica ainda mais simples. No ar, tanto com arma na mão ou sem, os personagens contam com apenas dois golpes de botão pesado. O Recovery e o Ground Pound. Não temos os Neutrons e Sides pesados no ar, beleza? Repetindo. No ar, se é pesado, com arma ou não, temos o Recovery e o Ground Pound. O Recovery é um ataque pesado no ar para os lados, pra cima ou sem direcional. E é importantíssimo. Pra todos os personagens, ele faz um golpe que é uma espécie de pulo, que te ajuda a voltar pra plataforma principal. Ele é seu principal aliado pra voltar pra fight e evitar a morte. Então respeita. Já o Ground Pound, nada mais é do que um belo pisão ou pancada forte pra baixo. Normalmente é pra isso mesmo. Viu que o inimigo tá pra baixo e quer finalizar? Baixa o mais pesado pra mandar um Ground Pound, que a gente, inclusive, abrevia pra GP. A gente deixa claro que é mais comum você usar um baita ataque pesado pra finalizar um inimigo com muito dano e garantir pequenas pancadinhas ao longo da partida com os rápidos. Mas isso não é regra. É mais fácil ganhar com um pancadão? É. Mas ele também é lento. Então no meio da partida, você vai ver mais a galera ganhando assim. Mas nada impede da vitória também vir de uma linda sequência bem encaixada de light attacks. Nossa, olha isso! Ecarretada! Não vim de tirar o último estoque dele! Sem chance! Wesley! E double knuckle na sequência aqui! Que isso, Sancho! Agora que você já tá manjando bem os golpes, a gente vai te ensinar todo o esquema de configuração dos controles. Tanto no teclado, quanto no console ou celular, beleza? Chega junto! A gente começa com o teclado do seu PC. No menu do jogo, lá no cantinho superior à direita, você irá abrir as opções e depois, controles. Você vai ver que já existem duas opções pré-configuradas de teclado e uma de teclado e mouse. Eu te adianto, a configuração com mouse não é comum entre quem mais joga e limita bastante as coisas. Tem gente que joga e se dá bem? Tem sim! Só que não é o mais comum. Eu vou deixar um textinho nos comentários explicando pra quem quiser entender mais a fundo essa questão, ok? Voltando pras nossas opções, você vai ter um teclado A e teclado B. Essa é a hora que você deve pensar com cautela e decidir um ponto fundamental. Com qual mão você vai se movimentar e com qual vai atacar. Se você veio de outros jogos que usam WASD pra mexer, então sinta-se à vontade de usar a configuração B, se isso for o mais confortável pra você. Agora, se você, como eu, prefere usar a mão direita pra se mexer, usando as setinhas, pode ir de A. Se você não tem nenhuma preferência e quer uma ajuda pra decidir, fica a dica. Se for destro, use a configuração A, mexendo nas setinhas. A parte mecânica mais difícil do jogo vai estar na movimentação, então deixa a sua mão mais hábil pra cuidar desse trabalho. Já se você é canhoto, a configuração B, no WASD, vai te atender melhor. Olha, isso é só uma dica, tá? Não vai levar como verdade absoluta. O que importa no fim das contas é como você se sente mais confortável jogando. Se preferir, experimente as duas e escolhe. Ainda nessa primeira tela, vamos tentar entender o que cada tecla significa, visto que a tradução às vezes pode te confundir. Ataque rápido e pesado, você já sabe. Arremessar item é o botão que você vai usar pra pegar e jogar as armas fora. Esquivar investida é o botão da nossa esquiva, que também chamamos de Dodge. Quando usada para os lados, no chão, ao invés de esquiva, você vai ver o desce pra frente e pra trás, que é a investida. Na movimentação, saltar é a tecla de pulo. Mover são as direções para a esquerda e para a direita, e soltar, na verdade, pode ser melhor entendido como descer, que é a nossa tecla usada para descer das plataformas ou descer mais rápido quando estiver no ar. Do 1 ao 8 estão nossos emotes, que são animações que você usa pra interagir com o seu oponente ou parceiro. O Enter vai abrir o menu e o Tab vai mostrar o nome completo acima dos jogadores, pra você saber exatamente contra quem está jogando. Antes de seguirmos adiante pra alterar os controles, eu recomendo fortemente que você desative a opção que diz Apanhar com ataque rápido. Ela serve pra facilitar a pegar os itens e armas com o mesmo botão de ataque rápido. Ela deixa mais fácil pegar as armas? Mais ou menos. Se você estiver no meio do quebra-pau e quiser pegar a arma antes do seu oponente, o jogo sempre vai priorizar o ataque ao invés de pegar a arma. Então, melhor desativar mesmo e usar a tecla específica pra isso. Agora sim, vamos ver umas opções de reconfiguração bacana na opção Alterar Controles. Aqui dentro, você pode ver que pra cada um dos comandos, você pode configurar duas opções. Ou seja, dois botões diferentes pra fazer a mesma coisa se preferir. Inclusive, tanto a configuração no WSD como as setinhas estão ativas ao mesmo tempo nos controles padrão. A mudança mais importante sobre os controles padrão que você precisa fazer é configurar o comando Mirar Pra Cima. A forma mais comum usada por quase todos os jogadores é reconfigurar o W ou setinha pra cima pra opção Mirar Pra Cima e deixar o Saltar Mas Mirar Pra Cima vazio. Nesse caso, você usa só a barra de espaço pra pular. Mas daí você pergunta, qual a importância desse Mirar Pra Cima, Macau? Vamos lá. Você lembra que existem os golpes neutros, laterais e pra baixo, certo? Neutral Side e Down. Se você tá lá, andando pra lá e pra cá com o seu personagem e quiser usar um golpe abaixado, é só apertar o pra baixo e apertar o ataque enquanto anda mesmo. O jogo prioriza o seu pra baixo, ou seja, direita mais pra baixo mais ataque sai o golpe abaixado e não o lateral, sacou? A diferença é o golpe neutro. Já imaginou que difícil seria você lembrar de soltar o botão do lado toda vez que quiser dar um neutro? Ia ser um saco, né? Pois então, se você usar essa opção mirar pra cima, que nada mais é do que segurar pra cima mesmo, sai o golpe neutro. Ou seja, direita mais pra cima mais ataque sai o golpe neutro e não o lateral. Bem mais fácil do que lembrar de soltar o pra direita, né? Se você já está acostumado com outra configuração e ainda não tem o mirar pra cima configurado, muda já! Vai te ajudar demais tanto nos combos simples quanto nos mais avançados, que vamos falar nos vídeos mais avançados. confia na cal do Macau e pensa que o quanto antes mudar, mais rápido você vai se readaptar, por mais que seja sofrido no início. Agora, se pra você é estranho demais o pulo ficar num botão diferente do que o pra cima, tem como configurar de um jeito pra você também, pessoa diferenciada. Nesse caso, eu recomendo que você configure uma tecla adicional só com o mirar pra cima, que pode ficar no próprio barra de espaço, já que você não vai usar ele pra pular. Ou alguma outra tecla de fácil acesso aos polegares. Sacou? Não é o mais comum, mas tá aí uma solução. A dica principal aqui pra ter uma configuração bem equilibrada é dividir as funções de forma eficiente entre as mãos, de modo a distribuir bem as teclas. Busque manter no máximo cinco teclas configuradas por mão e evite usar o dedo mindinho. Priorize os outros quatro dedos que são mais firmes, ágeis e fortes. Isso vai otimizar seus reflexos e capacidade mecânica. Só dica show, hein? Agora, bora falar sobre o controle do videogame? O nosso Brawlhalla pode muito bem ser jogado em alto nível no controle de videogame também, viu? Só que na região sul-americana temos Wesley e DB, dois jogadores profissionais, campeões, veteranos, que inclusive contribuíram com boas informações pra seguir aqui e que detonam no controlinho. A gente vai dar uma olhada nas configurações padrão do controle e ver o que dá pra melhorar mexendo um pouquinho. Eu vou usar como exemplo o que tenho aqui, o controle do Playstation, mas o mesmo se aplica ao do Xbox, Switch ou qualquer outro, beleza? Pra começar, lembra da opção de pegar a arma com ataque rápido? Pode desativar aqui também, tá? Sabe o que é interessante? No controle, toda aquela configuração que a gente falou do mirar pra cima vem pré-pronta. Segurar pra cima não pula, o que pula é o X. Então não se preocupe e não misture o que falamos do teclado aqui, tá? Então nessa parte não precisa mexer em nada. O que dá pra gente melhorar bastante é a distribuição dos ataques e os botões R e L. O X pra pular e o ataque rápido no quadrado é bom, mas o ataque pesado na bolinha ou no triângulo vai te complicar bastante quando você quiser apertar junto com o pulo. Fala aí, X e quadrado é mole de apertar junto, mas aperta X e bola ou X e triângulo pra tu ver. É bem mais difícil. Então, se você preferir, tem um macetinho simples. Passar o ataque pesado pros botões superiores R e L que tão ali sobrando com o comando repetido configurado. Experimenta e vê se curte. A caixa de seleção que diz analógicos melhorados vai fazer com que você tenha que segurar o analógico até o fim pra que o personagem ande. Eu recomendo que você veja o que prefere, com ou sem ela marcada. É total preferência mesmo. Pra encerrar o assunto sobre configurações, vale mencionar que você também pode jogar no mobile, onde vamos ter muitas opções ótimas de configuração no touch pra você encontrar o que funciona melhor pra você. Várias opções de teclas que você pode posicionar onde quiser na tela, redimensionar os botões pro tamanho que achar mais confortável. Embora algumas mecânicas mais complexas de fato sejam mais difíceis de fazer no touchpad, já temos alguns exemplos de jogadores diamante que estão destruindo no mobile. Então relaxa que com treino e prática tudo é possível. E se você preferir, também dá pra plugar um controle ou teclado no celular sem problema. Ufa! Esse foi longo, hein? Há de informação. Mas olha só, se você quiser relembrar ou ficou em dúvida de qualquer golpe que viu até aqui, a gente preparou essa tabelinha glossário com todos os golpes pra você. É só pausar o vídeo e printar ou então baixar o arquivo do link que tá na descrição, ok? E aí, curtiram o nosso segundo episódio? Então se prepara porque no próximo eu vou te explicar tudo sobre as armas do jogo, beleza? E a cada vídeo a gente vai deixando o assunto mais avançado. Ainda teremos muitos vídeos, então já sabe, né? Inscreva-se aqui no canal da Ubisoft Brasil e também no canal da Estação Brawlhalla. Deixa aquele like pra fortalecer e ativa o sininho pro YouTube te avisar do nosso próximo episódio, valeu? Eu sou o Macau e vou ficando por aqui. Muito obrigado e vamos de brawl! Tchau! 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 Tchau!